Opa, tudo bom? Mas se não tiver, meu amigo já sabe que a nossa vai ficar agora porque olha lá o game que eu trago hoje para o canal dessa vez, se chama The Universe Sim. Pelo que eu dei uma pesquisadinha aqui na Steam, este aqui é um jogo de gerenciamento no qual eu sou um deus e eu tenho que guiar a civilização rumo à vitória. E acontecem coisas que, sei lá, cotidianamente acontecem aqui na nossa vida real, como animais são extintos, sei lá, as pessoas vão descobrindo fogo, essas paradas assim. Estou bastante intrigado e curioso para saber como isso aqui está funcionando. Ele atualizou recentemente e aí eu consigo evoluir a civilização até os dias atuais, se não me falha a memória, porque antes só dava para fazer até a era medieval. Mas bora lá, sem mais delongas, vamos dar um novo jogo aqui e ver como isso aqui está funcionando. Escolha o seu planeta inicial, tá? Pequeno, tá trancado, padrão, né? Bora no planeta padrão aqui. Características de Nugget, meu Deus do céu, é muita coisa para ler. Tá, aqui basicamente eu escolho as configurações iniciais de desastres naturais, se os animais selvagens vão atacar muito ou não. E essa agressão de Exile aqui, aparentemente esses bichos aqui são meio que, sei lá, pode ser aliado ou inimigo, né? Então, não, eu vou deixar tudo no padrão aqui, tá? Bora começar uma nova partida aqui e ver como isso aqui funciona. Não é permitido o uso de celular durante o carregamento. Tá bom, tá bom. Ok, por que não? Eita, começou, hein? Tá bom. Ah, esse é o começo da minha história, né? Mas por que que... Tá meio bugado ali, né? Mas beleza. Tá, talvez eu com um pequeno toque, né? Eu posso, sei lá, acender a luz, né? Acordar, vamos lá. Eita, olha! Então o universo meio que começa do começo. Tá com muita... Sei lá, de muito potencial, né, velho? Eu não vou ficar traduzindo tudo ao pé da letra, tá? Porque eu tô... Ah, eles... O universo se forma, né? Com diferentes tipos de... Formados e tamanhos, né? Olha, que lindo, mano. Olha, que lindo, mano. Alguns planetas desses podem ser chamados de casa, né? Dependendo do que... Sei lá, tá acontecendo ali. Vida, olha. É, às vezes a vida é uma coisa peculiar, né? É, às vezes a vida é uma coisa peculiar, né? Qual é, cara? Comendo calando, na moral? Sério? Tá, a única coisa que tem que fazer é observar, né? É, eu só preciso admirar... Mas, eu não consigo falar com a coisa que eu tô falando, velho. O problema com permitir uma espécie evoluir independente... É que eles sempre falam de fazer isso. Para a vida ter uma melhor chance de se acelerar... Precisa de uma mão ajuda. Tá. Consigo falar agora. Ah, aqui estamos. Bem-vindo ao Mãe do planeta. Eita, pra ele tamanho, olha. Esse é um lugar grande. Porque veio a ser que havia dia e noite. A perfeita e o cobre. E a água que florece por meio do planeta. O terra era rico com milho. O que deu crescimento a um blanco de verde. O ecossistema perfeito foi formado. Gente, eu não consigo traduzir quando alguém tá falando, tá? Então, assim, pô, é foda, né? Mas eu já dou um resumo do que ele falou, tá bom? A nova espécie foi nascida e elas precisam de guiâncio. Esse é o seu objetivo agora. Sua existência muito resta em suas mãos. Tá, basicamente ele disse que eu preciso meio que observar enquanto a vida vai se formando, né? E às vezes eu posso dar uma mãozinha, né? E é aqui que a minha civilização comece e o planeta, sei lá, rico. Alguns locais tem minerais, outros locais tem recursos, né? Pra galera aqui começar a se desenvolver, tá bom? Porque, assim, eu tenho um problema quando eu tenho alguém falando no meu ouvidinho e eu não consigo traduzir simultâneo. Nem lendo, velho, eu não sei porquê, tá? Mas, enfim, eu não sou fluente em inglês também, né? Eu entendo o que eu consigo entender, tá bom? É posicionar epicentro. Tá, ó, seguinte, né? Eu não vou ficar lendo tutoras enquanto eu tô jogando. Eu simplesmente leio e aí faço e explico o que acabou de acontecer. Na medida do possível também, tá? A civilização basicamente começa aqui, né? Ó, já tem um... Uh... Sei lá, né? Vou colocar aqui perto da pedra? Coloquei. Tá. Agora tá em português, né, velho? Tá, são chamados de nuggets, né? Cadê eles? Cadê eles? Ah, estão aqui, velho. Olha. Adai e Elu, tá? Ok. Tá, então eu queria o meio que é Adão e Eva aqui. E aí eu tenho que só... Que observar isso. E, às vezes, dar uma mãozinha. Isso mesmo, né? Painel de pesquisa. Meu Deus! Olha a quantidade de coisa que tem aqui, meus amigos. Olha só, mano. Tá, isso daqui é ferramentas primitivas. Desbloqueia machado e martelo. Tá bom. Eu... Como é que eu faço? Fogo. Filas de pesquisa. Ah, tá pesquisando aqui embaixo, né? Ele já sabe fazer ferramentas primitivas, então. Tá bom. Então tá pesquisando fogo ali. Roda d'água. Ah, interessante. É de graça isso? Eu não entendi. Eu não sei o que que eu gastei, né? Eu tô na idade da pedra ainda. Ó, dá pra fazer uma roda d'água. Não, não. Vamos começar com fogo primeiro, né? Depois a gente... Eu não sei o que eu tô fazendo, tá? Então, né? Bora ver. Cadê minha pesquisa? Ah, tá pesquisando aqui, ó. Ok, beleza. Temos um progresso, eu acho, né? Cadê eles? Eu basicamente tenho que... Observar, tá? Eu não consigo controlar eles. É tudo automático. Eles vão ter filhos? Como é que funciona? Bora ver, né? Bora ver quando eu terminar de pesquisar o fogo aqui. Falta 24 segundos. Outra coisa, tá? Eu não sou muito bom nesse tipo de jogo, né? Mas eu vou tentar ficar, tá bom? Então, se você tá esperando um ProPlay jogando aqui... Eu sinto muito lhe informar que não sou eu, tá bom? Mas a gente vai ficando bom, né? De acordo com o que o tempo vai passando, se você tiver dicas... Se você for um ProPlay desse jogo aqui, pode deixar dicas aí nos comentários que eu vou estar te lendo, tá bom? Olha só, ela já pegou alguma coisa, hein? Pesquisa... Cara, é bonito, né, mano? A arte do jogo, as cores, é bem bonitinho. Pesquisa concluída. O fogo, tá? Ah, vocês já estão construindo aqui, velho. Residência, olha só. Bora no painel de pesquisa? Roda d'água, pesca, culinária primitiva. Não, todo mundo tem que fazer uma culinária primitiva, né? Estudo do fluxo d'água. O estudo contínuo d'água irá melhorar reservatórios e tecnologias relacionadas a isso. Não, relacionadas, né? É isso que a gente chama de H2O de qualidade. Entende? Ah, eu não vou fazer a roda d'água ainda, né? Mano, isso aqui gasta alguma coisa. Eu só não sei o que ainda, tá bom? Eu não vi ainda, velho. Ah, tá. Bora colocar pra pesquisar isso daqui. Coloca isso aqui também pra pesquisar, né, velho? Ó, coloca uma pesca também pra pesquisar, sei lá. Tem uma culinária aqui em cima, a gente põe pra pes... Calma. Calma. Pra pesquisar, já tava pesquisando, na verdade. Banho de água, balde de couro, utensílio de cozinha. Tá, todo mundo... Vamos criar um... Um bagulho do chefe aqui, né? Uma comunidade de chefes. Eita. Temos sim. Ah, olha lá, olha lá. Tá. Ok. Tá, eu posso priorizar com o meu coração mandar. Não, mano, meu coração é bom. Eu acho. Tá bom. É bonito, né? Tá bom, tá bom. Eu tento não acabar com ele. Olha só que derrubar... Mano, mano. Ô, jogo bom, hein? Jogo bom, jogo... Tô... Hum, sentindo o cheirinho de jogo bom, mano. Tá, deixa evoluindo tudo ali. Eu não posso fazer nada aqui, né? Eles têm que fazer sozinhos as coisas. Eu consigo acelerar o tempo, mas eu não vou acelerar. Eu acho que eu consigo clicando aqui, né? Velocidade do jogo. Mas eu quero... Bora deixar na velocidade normal pra gente sentir o feeling do jogo primeiro. Depois eu acelero. Saca? É não? Eu acho que é uma boa, né? Tá pesquisando a roda d'água. Falta 50 segundos. Ó, o residencial tá pronto. Eles já construíram aqui. Ding, ding. Another message coming through. Mensagem chegando. De quê? Como é que eu leio? O livro do amor. Eles tão rezando. Haha. Bora lá. Querido criador. Não queremos parecer que estamos reclamando, mas estamos tendo dificuldade fazendo todo o trabalho, só entre nós dois. Alguma forma de expandir nossa civilização? Talvez trazer mais mão de obra? Ela tá chorando, né? Eu espero muito que haja uma forma fácil de fazer isso. Uma que não envolva meses de desconforto e desejos estranhos seguidos de horas de dois suportáveis. Sarações Elo. Use o portal do criador Lecupidon pra aumentar a população e sua civilização. Ah, ela não pode ficar grávida, então? Como é que... Haha. Foi basicamente isso. Ela não quer ficar grávida, ela disse, né? Ah, tá. A gente aceita? Tá, vamos aceitar a oração dela, vai? Eu não pensei que você sabia nada sobre reprodução. Eu sei muito sobre... Quer dizer, eu não sei mesmo, não. Eu sei como criar cachorro. Funciona? Né? Eu sei criar um cachorro, sabe? Muito bem, inclusive, tá, gente? O que eu tenho que fazer, mano? O livro do amor. Precisa te ajudar pra aprender como se reproduzir. Precisa? E como é que eu faço pra ensinar eles a se reproduzir? Gente, tem muita coisa pra clicar aqui, tá? Olha, eu descobri a roda da... Cara, isso é muito bonito. Tem poderes do criador. Isso aqui abre o menu de poderes do criador. Botão do meio do mouse. Entendi, mano. Mas eu não entendi muito... Eita, calma lá. O que eu tenho que fazer aqui? Rejuvenescer. Ah, aqui, ó. Lecupidon. Deu o presente do amor para nuggets desavisados. Como é que eu faço pra aplicar esse poder neles? Entendi. Tá. Entendi. Claro, todo mundo tem que... Cadê minha casa? Gente, cadê minha casa? Eles não tinham construído. Ué? Gente, eles não tinham construído uma casa aqui? Eu não entendi, mano. Eles não tinham feito toda uma estrutura? Cadê ela? Sumiu. Tá, bora dar um lecupidon nela. Aqui, ó. Com você. Entendi. Aham, nem eu, né? Só tem eles dois também. Tá bom. Adam. Não perturbe. Como assim, não perturbe? O que que tá acontecendo aqui, gente? Eu não entendi. Beleza, tá ok. Crianças, eles estão contando... Eu não tô olhando nada, cara. Eu não tô... Calma, calma. Calma. Gente, tá difícil aí? Eu não tô olhando, não, tá? Eu não tô olhando. Eu não tô... Dá licença. O que que é isso? Não, eu não quero ver aqui. Dá licença. São meus nuggets, né? Pô. Eu vejo eles como meus filhos, pô. Nunca boa ainda, não! O cara é um monstro, né? Uh, um bebezinho nugget, olha lá. Tá bom. São, lógico que são. Eita, como assim, mortais? Tá, bora ver se eu gosto ou não gosto ou não, eu mato. Não, mentira. Talvez, na verdade. O que que você quer, moça? Ela tá chorando de novo. Querido criador, estamos lutando pra concordar nos nomes pros nossos pequenos. A Dari quer chamá-los por algo trivial, como graveta e rocha. Estou prestes a quebrar seus ossos. Sugeri alguns nomes mais apropriados, mas ele acha que estão me esforçando demais. Você pode, por favor, nos ajudar a acabar com a discussão? Com amor, elo. Tá bom. Tá, tá. Não, eu gasto, eu gasto o meu tempo aqui. Tá, bora, vamos chamar de algo bobo. Mas, ah, tá pesquisando o fluxo da... Cadê o nugget pequenininho? Cadê ele? Calma, são dois? São dois? Qual será o sabor da lama? Come aí, velho. Calma, eles tiveram dois bebês, mano. Filho. Olha lá. Mas e aí, o que que eu faço? Dê aos guris nomes apropriados. Tá bom, eu dou. Ah, isso aqui chama pedra, né? Ah, eu posso dar nome... Nossa, meus amigos. Tá, o primeiro... Hum, não, não, não. Pera aí. Esse aqui vai se chamar Perebas. Tá bom? Pronto. Tá, um se chama Perebas e o outro vai se chamar Ferrugem. Boa, Perebas e Ferrugem. Muito bom, né, velho? Bom, bom. Nomeu os nuggets recém-nascidos. A fé de ela em você aumentou. Ela amou os novos nomes. É isso, mano. Tá, Perebas e Ferrugem. Temos dois novos integrantes aqui da situação. Cara, eu não gostei que meu... É... Minha estrutura, né? Eles fizeram uma parada mó da hora aqui e sumiu, saca? Isso demora, hein, gente? Puts. Demora pra caceta essa parada aqui, velho. Ahn... Banho de água. Não, bora... Eles têm que tomar banho, né? Vamos botar pra pesquisar aqui um banhozinho de água, porque é sempre bom, né? Não. Conjunto de ferramentas ou de wall. Tá, isso aqui ajuda eles a consertar as coisas, né? Entendi. Bora botar pra pesquisar também. Deixa ele pesquisando tudo. Pô, joguinho bastante interessante. Cadê os poderes do criador? O que que eu posso fazer, gente? Lecupidon, solo sagrado, surto de alegria, telecinese, rejuvenescer, quick start. Às vezes os nuggets precisam de um pontapé encorajador e seus traseiros pra voltar ao trabalho. Entendi, mano. Eu posso fazer um solo sagrado, né? Não, ninguém vai ter solo sagrado por enquanto, não. Tá, deixa eles trabalhando ali. Eu posso fazer um Lecupidon de novo pra eles terem mais filhos? Eu sou uma fada madrinha, tá? Deixa eles fazerem mais dois meninos ali, né? Porque é bom que aumenta a população, né, não? Mas pera aí, enquanto eles estão fazendo isso ali e as crianças? Meu Deus do céu, o que que eu fiz? Eu não gosto de ver, mano. O cara tá levando um feixe do narrador. A moral, mano. Eu tô com vergonha, gente. A moral, mano. Tô com vergonha de ficar ali olhando, né? Dá licença. Bora dar uma olhadinha o que que tem pra cá, né, velho? Nossa, eu não tô nem brincando. Eu tô com vergonha mesmo, tá? Eita, o que que é isso? Depósito de Unobitânio. Tá bom. Bora voltar lá. Tem botão rápido pra voltar à civilização, não? Cadê onde é que ela tá? Gente, eu perdi minha civilização. Cadê eles? É... Ah, tá aqui, achei. Não, isso aqui é um boi. Cadê eles? Achei, achei eles, tá? Tinha que apertar um botão ali pra chegar neles. Cadê tem alguém? Eita, eita. Calma, tá um grandinho já, hein? Olha só, mano. Cadê os outros bebezinhos? É esse aqui, né? Um dia seria um grande inventor. Vai sim. Então o seu nome vai ser... Catapimbas. Esse aqui é o Catapimbas? Será que ele vai inventar, né? Cadê o... Quando ele inventar, ele grita Catapimbas. Cadê o outro? Ah, eles só tiveram mais um bebê, né? Tá bom. Ok. O que vocês estão construindo ali? Pô, os moleques estão trabalhando já? Então, né? Ah, não. Esse aqui é o pai. Esse aqui é o Catapimbas. Ele tá bebê ainda. Ah, entendi, ó. Então eu tô começando a entender. Mas como é que eu vejo todos eles? Tipo, porque tá meio difícil de ver eles aqui, né? Ah, olha a minha construção aqui, gente. Meu Deus. É porque eles construíram mais coisa pra lá, né? Ó, o joguinho não é veras interessante, tá? Enquanto, né? Tá evoluindo minha civilização aqui. Já está dando um tempinho bacanudo. De The Universe Sim por aqui. Já está chegando aqui uns nossos 10, 15 minutinhos. Deve estar dando um pouquinho mais, né? Porque teve a introdução do jogo, né? Até eu conseguir entender as coisas. Mas o tempo padrão do jogo aqui é 10, 15 minutos, tá? Se você gostou desse vídeo até aqui, desce e deixa sua inscrição. Deixa também o seu gostei. Assim você fortalece o trampo feito aqui. Se quiser, ativa as notificações. Assim o YouTube te avisa quando eu postar vídeo novo. E nos vemos no próximo vídeo. E até mais. Valeu, falou e... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti